A Escola de Futebol da Cidade Alta atende cerca de 150 atletas na cidade de Rolim de Moura e alguns municípios vizinhos. E nesse último final de semana, trouxe medalhas em duas categorias, na Sub-10 e Sub-8. E com um bom desempenho da equipe, teve até atleta destaque. A gente esteve participando da Copa Alfa, que foi em Alta Floresta do Oeste. Nós, infelizmente, não fomos campeões, perdemos as semifinais. Mas, graças a Deus, fizemos um trabalho bacana, trabalho que nós temos há mais de um ano e pouquinho, que nós estamos ultralapidando essas categorias dos bebezinhos. E, graças a Deus, agora nós estamos disputando títulos. Nós estamos chegando nas semifinais, com garotos destaque. Nós tivemos o Cauzinho, que para muita gente lá do evento, o melhor jogador do campeonato, um moleque garotinho de oito anos. Tivemos o goleiro menos vazado nas duas categorias, mesmo não sendo campeão. Mas o que deixa a gente feliz é isso aí. É o trabalho, é mostrar aos garotos, sempre estar divulgando eles na região inteira, no estado inteiro. Nesse evento, teve oito municípios, Seringueiras, Alta Floresta, Rolim de Moura, teve pessoal do Juiz Paraná. Então, assim, muitas cidades, graças a Deus, nós tivemos um destaque bom nas categorias. Nós chegamos no terceiro colocado. Fizemos uma boa campanha na fase de grupo, terminamos em primeiro. Só que, na semifinal, nós acabamos perdendo para o Espigão. Uma escolinha que já está há mais de 16 anos hoje no mercado. Nós estamos trabalhando uma situação para a Copa de Ariquemes, que ela vai acontecer agora, próximo mês. Mas, como a gente aqui, nós sofremos um pouquinho na situação financeira, nós estamos estudando ainda. Porque nós temos ainda a Copa Alfa, que é em dezembro, nós temos a Copa do Havaí, que é em novembro. Então, nós estamos aí, nós fazemos rifinha com os pais, para estar vendendo, para a gente estar participando, levando esses garotos no mercado. Hoje o campo está cheio, né? Bastante menininhos pequenos, né? Mas aí nós temos vaga. Aqui é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Então, se o pai que queira estar trazendo o seu filho, estar conhecendo o trabalho, né? A gente aqui não prometemos nada. A gente simplesmente dá um trabalho de saúde para eles, de... como cidadão, né? Cobramos aqui nota, cobramos o comportamento dele certinho, né? Só que aqui é o seguinte, não é só porque é uma escolinha social, um trabalho social. Aqui tem que ter regras, eles sabem como é que nós trabalhamos, né? A cobrança que existe aqui dentro, né? Por mais que seja um trabalho social. Luan, atacante do time com apenas sete anos, foi o autor de sete gols no campeonato pela Sub-8. Eu corro, o meu professor passa físico para mim, eu fico, tipo, fazendo os gols, minha posição é atacante, eu participei de um campeonato, acho que foi... acho que não faz nem um dois dias direito, daí eu fui lá e fiz sete gols. Também o meu professor passa físico, passa coisa também, às vezes nós temos que fazer, tipo, correr, às vezes nós dá trote no campo, daí nós fazemos isso. Para jogar aqui na escolinha e para ser um atleta, como é que tem que ser na escola? Tem que ser bem, tem que tirar notas boas, não pode ficar bagunçando na sala, pode fazer, tipo, coisa errada, não pode ficar xingando o coleguinha, não pode ficar desobedecendo a professora. E qual que é o seu sonho? Qual que é o sonho do Luan? Meu sonho é ser jogador de futebol, essas coisas, tipo, ser jogador de futebol, ser atacante. Qual time especial que você gosta mais, que você um dia sonha em jogar? Flamengo.